Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês, apresentando essa placa-mãe da H61M U3S3, tá bom? Bom, pessoal, uma plaquinha-mãe muito boa, né? Suas especificações de CPU que suporta processadores de 3ª e 2ª geração da Intel Core i7, Core i5, Core i3, Xeon, Pentium, Celeron e LGA1155. Suporta tecnologia da Intel Turbo Boost de 2.0 e suporta tecnologia da HT. O chipset é a Intel H61 e suporta tecnologia da Intel Rapid Start e tecnologia da Smart Connect. As tecnologias da Intel Rapid Smart e Smart Connect são suportadas apenas em sistemas operacionais 7 ou versões superiores, tá bom? Com a memória de tecnologia de memória DDR3 Dual Channel, 2 slots DDR3-GIN, suporta memória DDR3 de 1600, 1333, 1066, não-ECC sem buffer. Capacidade máxima de memória do sistema 16GB. Suporta Intel Extreme Memory Profit XMP 1.3. 1.2 com Intel CPU Wiener Bridge. Três observações. Primeiro, devido às limitações do sistema operacional, o tamanho da memória pode ser menor que 4GB, para a reserva de uso do sistema do Windows de 32-bit. No sistema de 64-bit, com CPU de 64-bit, não existe essa limitação. A maior frequência de RAM suportada depende da CPU que você vai instalar. Para as especificações detalhadas da CPU, é só consultar o site oficial da Intel. Para minimizar a memória do sistema, também, por favor, instale módulos de memória de 8GB com 16 células. Beleza, pessoal? A BIOS é BIOS de 32MB, AMUF legal com interface gráfica. Suporta Plug e Prey, compatível com eventos de despertar CPU 1.1. Suporta Jumper Free, suporta SE BIOS 2.3.1. Tem GPU, DRAM, PCH, CPU, PLL, VTT, VCCSA, Multi-Ajuste e também a voltagem, tá bom? Tem os gráficos também, suporta os gráficos da Intel HD embutido. Intel Canon Cine Video de 2.0, Intel Intrure, 3D, Intel Clerm, tecnologia de vídeo, tá bom? HD, Intel Cine, gráficos, Intel HD 2500 e também o 4000, com Intel CPU Vine Bridge, beleza, pessoal? Possui também o Intel Clerm, tecnologia de vídeo, com HD, gráficos, Intel HD 2000, 3000, Intel Advanced Vector e Tension AVX, com Intel CPU Sand Bridge. Pichel Shader 5.0, Diretrix 11, com Intel CPU Vine Bridge, Pichel Shader 4.1, Diretrix 10.1, com Intel CPU Sand Bridge. Memória compartilhada máxima de 1760 MB, com Intel CPU Vine Bridge e memória compartilhada máxima de 1759 MB, com Intel CPU Sand Bridge. Três opções de saída de vídeo, portas de sub, DVI e HMI. Suporta tecnologia HMI com resolução máxima de 1920 a 1200, com 60 Hz, e suporta DVI com resolução máxima de 1920 a 1200, e também de 60 Hz. Suporta de sub, com resolução máxima de 2048 a 1536, 75 Hz. Suporta sincronismo automático de lábios, cores profundas, 12BPC, XVWCC e HBR, White, BitHat e Audio, Áudio de Alto, BitHat, com HMI, monitor HMI compatível necessário. Beleza, pessoal? Bom, suporta função HDCP com as portas DVI e HMI. Suporta reprodução Full HD de 1080p de Blu-ray, BD, HD, DVD com portas DVI e HMI. Gráficos Intel, HD embutidos e a saída VGA só podem ser usadas com processadores que possuem GPU integrada. Devido às limitações do chipset, a reprodução do Blu-ray, dos gráficos Intel HD somente é suportada no Windows Vista e no Windows 7. Intel, em True 3D, é suportada apenas no Windows 7 e no Windows 7 64 bits. O áudio, áudio, HD 5.1, canais, codec de áudio, Realtec, ALC662, tá bom? Pessoal, a rede é PCI, tá bom? 1 GB de 10, 100 e 1000 MB. Ateros AR8151 suporta o Aikon LAN e suporta PXE. Slot com slot PCI X-Pray de 3.0 X16 azul modo X16. Possui uma entrada de slot PCI X-Pray 2.0 X1 e duas entradas de slot PCI convencionais. PCI Gen 3 é suportada em CPUs Intel Core i5 e Core i7 de terceira geração, tá bom? SATA 3, dois conectores SATA de 6, tá bom? Do ACMIDIA ASM1061 suportando N, C, Q, A, HCI e O, T, Plug. USB 3.0 com duas portas USB de 3.1 Gen ASMIDIA ASM1042 suportando USB de 1.0, 2.0, 3.0 até 5 conectores, pessoal. 4 conectores SATA 2, 3.0, tá bom? Suportando N, C, Q, A, HCI e Hot Plug, dois conectores SATA 3 de 6.0, um conector HEAR, um conector SEAR, um conector de porta de impressão, um conector para COM, Conector para ventoinha de CPU, gabinete e fonte, conector de energia TX 24 pinos, conector de energia 12 volts, 8 pinos, conector de painel de áudio frontal, dois conectores USB de 2.0 suportando 4 portas USB de 2.0, beleza? Painel traseiro possui uma porta de mouse e também uma porta de teclado PS2, uma porta de sub, uma porta de DVI, uma porta HMI, 4 portas USB de 2.0 prontas para o uso, Duas portas USB de 3.1 gen 1 prontas para o uso, uma porta de rede RJ45 com LED, LED de aceso e LED de velocidade, conector de áudio HD, entrada de linha, alto-falante frontal e microfone, beleza? Os recursos técnicos que essa modemord oferece, utilitário AC Rock Extreme Tool, AXTU, AC Rock StuntBoot, StuntFresh, APP Sasha, XFresh USB, XFresh LAN, XFresh RAM, Wibri Buster, AC Rock Ucop, Bolt or FireGrid, BFG, opção Combo Cooler, CCCO, LED, Gulti Knight, bom, tem também um CD de suporte, tá bom? Que são drivers, utilitários, antivírus, versão trial, Serbilink, Medial, Expresso 6.5, trial, Switch, Multimedia, C-Rock, Image, trial. Acessórios com guia rápida de instalação, serviço de suporte protetor com dois cabos de dados SATA, beleza? Monitor de radar, sensor de temperatura da CPU, sensor de temperatura do gabinete, tacômetro da ventoinha da CPU, gabinete, fonte, catfans, tá bom? Gabinete permite o auto-ajuste da velocidade da ventoinha através da temperatura da CPU, controle multivelocidade de ventoinha da CPU, gabinete e monitoramento de voltagem, mais 12V, mais 5V, 3.3V, CPU, V-Core, tá bom? O formato é micro ATX, 9.6 em 1, X8, 6 em 1, 24.4 cm e 21.8 cm. Design com capacitores sólidos, capacitores de 100% japoneses, feitos de alta qualidade de polímero e condutivo, tá bom? SEO, Microsoft Windows 8.1 de 32 bits, 64 bits, tá bom? Windows 7 de 32 bits, 64 bits, Windows Vista de 32 bits, Windows Vista de 64 bits e XP também de 32 a 64 bits. O Windows 8.1 é suportado com CPU Intel V-N-Bridge para VGA Onboard, beleza, pessoal? Bom, pessoal, só isso. Placa-mãe LGA-1155, H61M-U3S3, beleza? Aceroc. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.